Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Carolyn e eu sou mãe de quatro menininhas, da Eve e das trigêmeas idênticas Alana, Brandy e Claire, ABC. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é a nossa rotina de sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite é uma rotina completamente diferente dos outros dias da semana, porque pra gente, depois do pôr do sol, começa o sábado. Então a gente faz um cultinho com as crianças, que é uma preparação para o dia do sábado, que é um dia diferente pra gente. A gente guarda o sábado, conforme tá na Bíblia, no Velho Testamento. Então tanto o Velho como o Novo Testamento a gente tenta seguir aqui em casa. Pra gente é muito especial o sábado, porque serve não só pra recarregar as nossas energias e começar a semana, começar o domingo com Deus e carregados e animados, como também o sábado é uma oportunidade pra gente estar mais em família e deixar de fazer coisas que a gente pode fazer durante a semana. Então sábado a gente tenta fazer uma coisa diferente. Aproveitar mais a companhia um dos outros, estar mais em comunhão com Deus, ouvir hinos, assistir alguma programação voltada mais à Bíblia, ao estudo da Bíblia. E isso faz muito bem pra gente, sabe? Porque se não tivesse isso, era capaz da gente ir com a correria do dia a dia e deixando passar e nunca teria a oportunidade de estudar a Bíblia ou de estar com Deus, sabe? Porque às vezes a semana é muito corrida, então sábado é muito especial pra gente conseguir fazer tudo isso, que às vezes a gente não consegue fazer durante a semana. Enfim, vou mostrar pra vocês como é a nossa rotina de sexta-feira à noite. O Alassi, assim que ele chega do trabalho, depois do pôr do sol, a gente faz um cultinho em família e é um momento bem gostoso e é diferente. Vou mostrar como é pra quem tem curiosidade. Um, dois, três. É assim mesmo, olha lá no peixinho. O peixinho faz assim. É bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom ser Jesus no coração. Depois eu escrevi o peixinho. Anda com ele, chute o cheiro dele, é muito bom, é muito bom, é bom demais. Quando a tentação bate em meu coração, querendo ali entrar, eu digo não porque Jesus me ama. Porém com o coração. É assim que bate. Meu coração, nem com a que ele. Vai embora. Vejam como brincam bem, cuidados eles estão. Ah, você não quer peixinho. Pra cá, pra cá. Ele me amparou, ouviu meu chorar. Olha, menino. Me deu a mão. Eu quero esse. Eu quero, é esse. Eu quero esse. Eu quero esse. Olha pessoal, chegou a hora de dormir. Ai, que soninho. Dobrar o joelhinho e fazer oração. É gatinho. Bonitinho, tá dormindo, viu? É o gatinho. Ela vai falar com o papai do céu. Ela fez assim, ó. Posição para oração. Olha, ela fechou o olhinho. E ela tá agradecendo a Deus. Querido papai do céu. Muito obrigado. Pelo dia. Olha que ela agradeceu. Pela praia, pelas águas e pelos peixinhos lá. Do mar. Que o senhor cuida muito bem. Do cachorrinho, do passarinho, dos peixinhos. De todo mundo. Que lindo seu peixinho. É, Cristo fez os peixinhos mesmo. Olha o balanço. Onde você vai? Olha o balanço. Ele tá comendo bolachinha. Olha a menina. É, ela tá lá na praia, viu? Olha o balanço. Olha, olha. A neve. A neve. A neve. A neve. Muito obrigado pela neve também, papai do céu. E por patinar no gelo. Olha. Uou. Uou. Caiu. A mão grave. Olha aqui. Tá ligando pra que aí, Brindinho? Alô. Aqui. Vem, papai. É, papai? É o chifre. Que bichinho é esse? É o ratinho ou é o coelhinho? Ai, que bonitinho. É o ratinho. Tá aqui, Brindinho, pro papai? Agora a menininha vai nanar. E vai agradecer a Deus porque Deus cuida da gente. Por que a gente faz oração? Você sabe? Por que a gente faz oração? Por que a gente faz oração? Faz oração pra conversar com Deus? Podinho, podinho. Prontinho. Parabéns, Alana. Que abraçom. Posição para oração. Fecha o olhinho. Fecha o olhinho. Faz oração, Alana. A Alana vai fazer papai do céu. Querido papai do céu. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Aham. Aham. Pelo dia de hoje. Porque a gente brincou. Brincou. Papou. Papou. Tomou banho. Banho. Tomou tete. Tete. E brincou bastante. Nos dê um feliz sábado. E nos cuide. Que amanhã seja muito legal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Ai, minhas costas. Feliz sábado. Feliz sábado. Quem que é primeiro, Alana? Feliz sábado. Brenda. Ordem alfabeto. Quem nasceu primeiro? Feliz sábado. Quem nasceu por último? A Lívia. A Clare nasceu por último? Feliz sábado. Agora a mamãe. Agora a mamãe. Agora a Lívia. Então, eu não sei se alguém já reparou, mas a gente tem duas maquininhas, dois motorzinhos, um em cada quarto, que faz um barulhinho meio esquisito pra quem ouve na câmera. Um barulhinho como se fosse um ventilador bem forte. Assim. Pra quem não conhece, esse barulhinho se chama white noise. Em português eles traduziram pra algo do tipo ruído branco. E esse ruído branco, ele nada mais é do que um barulhinho que simula o útero da mãe. Isso é muito bom, muito eficaz para recém-nascidos. Então, às vezes, se a criancinha tá agitada, sabe, o bebezinho tá chorando, desconfortável de alguma forma, o white noise, que é esse barulhinho, ele ajuda a criança a se acalmar. Pelo fato dela se sentir como ela estava acostumada, que é no útero da mãe, sabe. Então, isso tranquiliza o bebezinho recém-nascido. A gente usava muito com as trigêmeas, quando elas eram recém-nascidas. E acalmava, realmente. A gente usava bastante, entre outras coisas também, né. Mas, o ruído branco, ele tem duas vantagens. Além dessa vantagem de acalmar o bebê recém-nascido, ele tem a vantagem de ser um auxílio para abafar os barulhos externos. Então, barulho de carro na rua, ambulância, fogos. Então, dá ano novo e tal. Com o ruído, as meninas dentro do quarto não escutam nada lá fora. Então, ele acaba que se torna também uma associação de sono. Então, elas escutam um barulhinho. Quando eu ligo, elas já sabem que é a hora de dormir, que elas vão dormir. Eu vou fazer um vídeo só explicando sobre o sono delas e os métodos que a gente usou e tudo mais. Porém, resumindo aqui, a gente simplesmente hoje, né. Já passamos por várias fases. Mas, hoje, a gente coloca cada um no berço com a sua chupeta. Que cá entre nós, vou ter que cortar já. Estou me preparando psicologicamente para isso nos próximos meses. Mas, enfim, com a chupeta, com a mamadeira, com um pouquinho de leite. E a cobertinha e o cheirinho, né, de cada uma. Cada uma tem um bichinho cheiro, que a gente chama de cheirinho. E elas dormem, ali, tomam, deixam a mamadeira de lado, pegam a chupeta e ficam ali, quietinhas, até pegarem no sono. E isso cada uma das meninas. A Yves sempre foi assim. Então, é um método que funciona muito bem. E como somos apenas dois para quatro crianças, então, não tivemos escolha. Esse método foi o que melhor funcionou para a gente. Sempre foi um processo natural de ficar quietinha, até pegar no sono. E é muito sucesso. Graças a Deus, sem choro, sem frescura. Agora, né? No dia pronto. Como chegamos até aqui? Seu Tete. 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 Filha, te amo. Até amanhã, bacana. Te amo. Boa noite. Dá tchau, tchau. Te amo. É isso aí, criançada na cama já. Daqui a pouquinho elas pegam no sono, sem choro, sem traumas. E essa foi a nossa rotina de sexta-feira. Deixa aqui nos comentários se a sua sexta-feira também é diferente das outras noites da semana. Se você também guarda sábado assim como a gente. Assim a gente pode continuar esse bate-papo aqui nos comentários. E se você ainda não guarda ou nunca guardou, vale a pena testar. Garanto que vai ser muito sucesso aí na sua casa, assim como aqui. É um dia pra gente recarregar as nossas energias e começar a semana muito mais leve e com Deus. E abençoado. Enfim, super recomendo. Testa aí e me diz o que você achou depois, tá bom? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, também aproveita e se inscreva, ativa o sininho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa rotina noturna diferente e especial. Que é a rotina da sexta pro sábado. E vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau!